O esporte perdeu para o Guarani por 1 a 0, gols 49 minutos do segundo tempo, na falha do zagueiro Éder, hein? Olha, o esporte continua com 56 pontos, mas pode ver a equipe do Bragantino disparar, a equipe do Atlético-Guaniense encostar e também o Coritiba. E a diferença também diminuir para o quinto colocado, que é o América Mineiro. Primeiro, seja muito bem-vindo ao canal. Se você já está inscrito, é muito obrigado. Se não está inscrito, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. E logo agora, já faz o favor, dá um like aqui embaixo, é muito importante para a gente. No final do vídeo, eu vou agradecer as pessoas que estão ligadas aqui no canal, que deixam sempre recado, que participam através do chat aqui, com comentários e com opiniões. Olha, o esporte enfrentou a equipe do Guarani nessa noite de quinta-feira no estádio Brinco de Ouro em Campinas. A proposta do esporte foi uma proposta diferente do que ele vinha fazendo. Ele não adiantou as linhas, não fez uma marcação forte na saída da equipe do Guarani. O Guarani foi uma equipe que criou mais oportunidades, porém, o esporte teve duas ou três chances para matar o jogo. Teve o cabeceio do Charles, que a bola pegou na trave e voltou. Teve o Yuri, de cara para o gol, recebeu um passe do próprio Charles e bateu, isolou, bateu para fora. Eu acho que o esporte também teve grandes oportunidades, principalmente na criação. Esses foram os dois lances, na verdade, que o esporte teve chances para marcar. Ainda teve um chute do Brocador. O Guilherme não apareceu tanto para o jogo. Mas, olha, o esporte foi mudado para a partida. O zagueiro Adriel não passou no teste nos vestiários e entrou o Éder, que estava bem no sistema de zaga, estava tocando bem a bola, aparecendo, não complicou. O esporte deu campo para a equipe do Guarani jogar, deixou o Guarani com a bola. O Guarani criou algumas oportunidades. Aliás, estava muito bem, principalmente o Davó, que é um jogador muito bom, que inclusive é pernambucano, a informação que eu tenho. E que ele foi o jogador criativo nesse primeiro tempo. O Arthur Rezende, que jogou aqui no Santa Cruz também. O goleiro Luan Poli salvou em duas ou três oportunidades a defesa do esporte. Salvou a pátria do esporte. Teve uma cara a cara que ele tirou num susto. E parecia que o jogo ia ficar empatado, torcedor. Parecia que o esporte ia conseguir o empate. Que fora de casa, diante das circunstâncias, poderia ser interessante, né? Dentro da proposta do que o Guto achava, que o esporte ia voltar para Recife com quatro pontos. Já não volta mais. A verdade é que, aos 49 minutos, aconteceu o gol, a bola trabalhada no setor de ataque, o cruzamento na esquerda. E o zagueiro Éder afastou mal. Quando ele tira de cabeça, a bola sobra nos pés do Leno, que é o ala da equipe do Guarani. Que bate cruzado. Quando bate cruzado, a bola desvia em Sander. E sobra para Diego Cardoso, que não teve chance para o goleiro Luan Poli. Empurrou para o gol e fez o único gol da partida, vitória do Guarani, por 1x0. O que isso representa, torcedor? O esporte vai ter seis jogos. Obviamente, são três fora e três em casa. Para conquistar, na minha opinião, seis ou sete pontos. Desses seis ou sete pontos, acho que o esporte consegue o acesso. São seis jogos. Então, quer dizer, o esporte tem três em casa. E tem três fora. E agora é o seguinte. É secar também os adversários. Principalmente quem está atrás agora que está chegando. Porque o Atlético de Goiás, o Atlético Goianiense, vai jogar contra o Operário. O jogo é fora de casa. O Curitiba vai jogar diante do Botafogo de São Paulo, também fora de casa. É secar esses dois adversários para manter a certa distância aí. E o América, que está chegando também, mas ainda não está no G4. Então, o esporte tem que se manter diante dessa situação aí. E também torcer contra a equipe do Guarani, que vai jogar... Aliás, desculpa, do Bragantino, que vai jogar contra o Cuiabá. Para o Bragantino também não se distanciar. Até porque se considera a possibilidade do esporte também brigar pelo título. Há possibilidade, sim, senhor. Vamos dizer que, de repente, o esporte diante do Guarani, por essa derrota, vai complicar. Não, não vai. Não vai. O esporte teve o domínio das ações. Não foi uma equipe que forçou. Eu achei, por exemplo, que o Yuri, jogador que é um jogador de arranque, apareceu duas ou três oportunidades, quer dizer, ele estava tocando muito de lado. Aquele joguinho que pega o Leandrinho no primeiro tempo, por exemplo, pegava a bola, tocava de lado. Aí ninguém aparecia, ele tocava para trás. Quer dizer, não tem aquela infiltração, aquela velocidade do Yuri que a gente conhece muito bem, que ele faz o facão ali e o Leandrinho faz o lançamento. Isso não aconteceu. O brocador ficou muito isolado e o Guilherme não jogou bem. Quando o Guilherme não joga, o esporte também não rende o suficiente. Os dois isolantes, o Charles e o Ilha Farias, não comprometeram. Estavam tocando bem na bola, principalmente o Charles aparecendo. Os dois alas, o Norberto, trabalhando mais pelo setor direito. O setor esquerdo não funcionou tanto. A gente sentiu, por exemplo, aquele diálogo entre o Sander e o Guilherme. E aí as mudanças que o técnico Couto fez no segundo tempo. Por exemplo, toda vez ele tira o Leandrinho e coloca o Pedro Carmona, que também não entrou bem na partida. Não foi aquele cara que chamou a responsabilidade. Bateu duas faltas ou três faltas para a área, levantando para ver o que é que acontecia. Ele tirou o Iuri e colocou o Marquinho, que também, na minha opinião, não rendeu nada. Aliás, nem apareceu. E colocou o Bruno Pérez para fazer a estreia agora, já no final do campeonato, no lugar do Norberto. Não havia necessidade. O Norberto estava bem, não havia necessidade da mudança. Mas o Guto preferiu assim. Eu acho que a grande ausência, na minha opinião, foi do Zagueiro Adriel, que é muito bom por cima, muito bom de cabeça. A falha do Éder comprometeu realmente. Porque aquela bola na área, você tem que tirar ela de todo jeito para fora e não como ele resvalou e sobrou para o Leandrinho para fazer o gol. Mas nada que possa complicar a equipe do esporte. Eu acho que o esporte tem tudo. Jogo contra o Curitiba. Um jogo totalmente diferente, na minha opinião. Com equipes com mais qualidade. Porque o Guarani, ele vem numa sequência boa e vem crescendo com a raça, com a determinação, com a vontade. Uma equipe que vai para dentro, que briga, que luta e que conquista seus objetivos. É isso que a gente está vendo nesse time do Guarani. Já o Curitiba, não. O Curitiba vinha descendo a ladeira. De repente, começou a encostar. No jogo passado, empatou com o Cuiabá, em 3x3, na Arena Pantanal. E agora joga em casa, na segunda-feira, com outra equipe do esporte. O que a gente pode considerar? Que vai ser um jogo também parelho. Onde o esporte se forçar um pouquinho. Se o esporte pressionar mais. Se o esporte adiantar as linhas. Se o esporte fizer uma amplitude pelas alas, eu acho que é muito fundamental isso. E outra questão. O Guarani, no jogo, povoou muito o meio-campo. O esporte ficou muito ausente do meio-campo jogando só pelas alas. Sem aquelas infiltrações. Sem aquela jogada, realmente, de tabelinha. Para que pudesse chegar na cara do gol. E mesmo assim, como eu falei, o esporte teve duas oportunidades. Vamos lá. Duas oportunidades reais de marcar com o Charles de cabeça. Que fez certo. Ele tirou do goleiro, o goleiro se ticou, deu uma tapinha, bateu na trave e quase entra. E o Uri, que recebeu a bola livre na entrada da área. Ele poderia adiantar essa bola. Aí ele chutou, isolou. Acabou, realmente, desperdiçando a grande chance da equipe do esporte. Teve uma jogada do blocador, que ele matou no peito. Mas chutou muito fraco para a defesa do goleiro da equipe do Guarani. Bom, placar final, Guarani 1. Esporte 0. O esporte, agora, como eu falei, vai enfrentar a equipe do Curitiba. Na segunda-feira, às oito da noite, lá no Couto Pereira. E aí, o Curitiba, inclusive, vai jogar, como eu falei, enfrenta a equipe do Botafogo de São Paulo, fora de casa, nessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, o esporte continua com 56 pontos. O Guarani tem 62 pontos. Aliás, desculpa, o Bragantino tem 62 pontos. Ainda joga na competição, como eu falei, vai enfrentar a equipe do Cuiabá, fora de casa. Deixa eu só dar uma geral aqui, realmente, no Campeonato Brasileiro da Série B. Para vocês terem uma noção de como é que está a classificação, como é que está a situação do seu clube, né? O esporte brigando aí pelo acesso e também brigando pelo título ainda, porque ainda dá, não morreu a possibilidade do esporte. Então, o Bragantino 62 pontos, o esporte 56, o Atlético de Goiás 50, o Curitiba 49 e o América 48 pontos. A rodada até agora, Paraná 1, Londrina 0, Vila Nova 0, Brasil 2, esporte Guaraní 1, esporte 0. Aí, como eu falei, tem o jogo Botafogo e Curitiba, Operário e Atlético Goianiense, Cuiabá e Bragantino. O América vai enfrentar a Ponte Preta em casa, um jogo realmente difícil, um jogo duro, realmente, para as duas equipes. Até que seria bom aí que o América não ganhasse para se manter aí, numa certa distância, fora do G4. Valeu, galera. Agora vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que está no canal. Obrigado aqui o José Robson de Matos, obrigado Nagy Tenório, Fagner Alexandre, obrigado o Otávio Oliveira, o Joelson Leite, obrigado também o Leonardo Silva, o Antônio Carlos, Giovanni Júnior, Melk Sport, obrigado o Edinaldo Alves, o João Vito, o Austin da Silva, obrigado o Clodomiro, Clodomiro Tavaré, é isso mesmo. O Cláudio Arruda, o Jonathan Romeu, valeu, Jonathan, abraço para você, hein. O Jonathan disse que eu mando abraço para todo mundo, é mesmo, Jonathan, com certeza o pessoal que está aqui. O Gedo Limendez, que sempre deixa comentário, o Luiz Carlos Santana, o David Martins também, o Jazelo Apolinário, o Zomichato, Zomichato da Paraíba, é isso mesmo aqui. E Adalberto Anselmo de Lima, muito obrigado, e também o Ricardo Lucro, está sempre com a gente. E o Janderson Fidelis, valeu Janderson, Lucas Chan, Ítalo Carvalho, hoje eu estou falando de todo mundo aqui, né. Obrigado a galera toda aí, o César STX, obrigado o Samuel Nunes, valeu também o Sérgio Gomes, Max Sousa, Felipe Augusto, galera toda aqui no canal. Ó, não esquece, dá um like aqui embaixo, é muito importante, faz uma coisa, se inscreve, se você não está inscrito no canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV, você vai também no Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N Oficial, vai lá, compartilha os vídeos, as fotos, enfim, tudo, tem sempre coisas legais para você lá, tá bom? Então participa com a gente, e também no podcast, podcast é a bola, tracinho Roberto Nascimento TV. Valeu galera, fica na paz, que é com Deus. Tchau.